Olhando para o nosso país, nós conseguimos ver que maior parte da população não tem ou não está incluído no sistema financeiro. E apesar de que nos últimos anos o Banco Central, o BNN, Banco Nacional de Angola, tem criado alguma série de programas como banqueta e o resto, para procurar incluir financeiramente. Muita parte dos angolanos têm dado conta de que, ou têm pensado, de que abrir uma conta no banco não vale a pena. Outros até acham que abrir uma conta no banco chega a ser um pouquinho caro, então o dinheiro ou aquela taxa de adesão chega a ser caro. Ainda temos as taxas que se pagam muitas vezes semestralmente ou anualmente nos bancos. E algumas pessoas têm achado que é um abuso ter isso, abrir uma conta e ter que pagar semestralmente algum valor de manutenção. Eu acredito que cripto é liberdade e pode sim resolver uma série de problemas que nós passamos dentro do nosso país. Porque se até agora nós temos utilizado um método e não tem funcionado, nós temos que procurar mudar a estratégia. O diferencial do cripto para a inclusão financeira em relação a moedas fiduciárias ou a banca tradicional é que a pessoa não tem que fazer que é o IC, então o bárbaro dos angolanos não tem documento de identidade. Podem entrar no sistema financeiro de criptomoedas sem verificar a identidade, sem TBI, nem passaporte, nem sabe ter nada disso. E também não tem que pedir permissão para uma entidade, digamos assim, está lá no topo e está a dizer quais são as regras que as pessoas têm que seguir. Então, as pessoas podem entrar no universo de criptomoedas de maneira livre, quando quiserem, não existe censura. Então, quer dizer que, por exemplo, nesse momento existe um limite que as pessoas podem ter de coisa em casa e muitas vezes eu estou aqui enviando as milhões de contas ou tantos milhões de contas por morado. Muitas vezes o banco pode chamar a moeda e perguntar qual a origem desses fundos, o que você quer fazer com esse dinheiro. Então, existe uma série de limitações no sistema tradicional, é que em cripto não existe, então aqui em cripto, como fala aqui é em cripto. Nós temos que transicionar o valor que nós quisermos, temos que abrir conta quanto nós quisermos. E, acima de tudo, nós nos tornamos os donos do nosso profil, destino financeiro, que é o mais importante. Principalmente em países diferentes, em que há sempre crises, há sempre inflação. Daqui a pouco, né? Nesse momento, a inflação está indo nos aproximados de 27%, então está muito elevada. E, querido, pode ser uma ajuda para nos ajudar a combater a inflação, sendo utilizada como reserva de valores, principalmente o Bitcoin. O pensamento do Bitcoin tem sido, digamos assim, a moeda mais usada em reserva de valores. Daqui a pouco o Ethereum também já estava aí com muita força. Então, todas essas criptas podem vir nos ajudar a mudar o sistema financeiro. Uma coisa que nós temos que perceber é que muitas vezes pensamos em prisão financeira e pensamos logo primeiro em banco, né? Nós queremos que as pessoas tenham conta no banco. Pensamos que prisão financeira, digamos logo a conta no banco. Muitas vezes as pessoas que não têm conta no banco é porque não querem mesmo. Elas não querem ter conta no banco. Nós pensamos que elas querem ou elas necessitam. Elas não querem porque elas também acham que não necessitam. Elas pensam que ter dinheiro debaixo da cama é suficiente. Mas nós conseguimos comprovar que nos dias de hoje, não tendo conta no banco ou não está no sistema financeiro, chega a ser muitas vezes mais caro do que não está. Como hoje em dia está no sistema financeiro, não necessariamente tem que ser ter conta no banco. Existem criptomoedas. As pessoas podem entrar no universo de criptomoedas. E tudo o que eles precisam é apenas ter um dispositivo, móvel, computador e ter conexão na internet. Apenas isso. Apenas isso. Apenas isso. Obrigado.